E da do da do soqueira vá, que é me enxame me mucabás E da do da do soqueira vá, que é leite a ver me mucabás E múcleo, 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 múcleo E da do da do soqueira vá, que é me enxame me mucabás E da do da do soqueira vá, que é leite a ver me mucabás E o criou-triou, e o buchinho E o criou-triou-triou, o que ele chama o buchinho E o criou-triou, e o buchinho E o buchinho E o criou-triou-triou, o que ele chama o buchinho E o criou-triou, o buchinho E o criou-triou-triou, o buchinho E o criou-triou-triou Música Música Música